E hoje, o melhor mestre da política brasileira é Lula. A mobilização do povo dá resultado. Vamos conseguir esperança, vamos conseguir o futuro melhor. Queridas companheiras e queridos companheiros de Santa Catarina, porque se pegar todos os presidentes, desde 1889, quando foi proclamada a república, todos eles juntos não fizeram a ascensão social que o PT fez em apenas 12 anos, este país. Conclamando a todos que defendem a democracia, que defendem o Estado Democrático de Direito, nós denunciamos esse Estado de ascensão. Já deram um golpe à democracia, à Constituição e rasgaram a Constituição em 2016, pelo parlamento brasileiro dando golpe a uma presidente eleita democraticamente por 54 milhões de brasileiros. Agora, via judicial, pelo judiciário dão um segundo golpe, que não é problema de apartamento. Todos sabem que o apartamento está no nome do AES, portanto não tem prova, não tem crime. O que está em jogo é o direito do Lula e do povo brasileiro poder escolher o seu destino, escolher o seu futuro, que é evitar que o Lula seja o nosso candidato, a presidente da república. Jamais conseguirão deter a chegada da primavera e a nossa luta é em busca da primavera. O que está em jogo é o seguinte? Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Porque é democracia! Porque é democracia! Se constrói na guerra! Se constrói na Lula! É por isso que nós estamos aqui, na resistência, na luta, porque a liberdade do Lula é a liberdade sua. A liberdade do Lula é a liberdade dos seus filhos. A liberdade do Lula é a liberdade e a democracia deste país. Por isso, a rua é nossa, a rua é do povo brasileiro. A farsa de Sérgio Moro foi desmontada. O próprio Deltão Dallagnol diz, diz, não temos prova. Não só não tinha prova, como não tinha convicção. Bom, estamos acompanhando a saída do ex-presidente Lula, que ficou durante um ano e sete meses preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Vocês não têm dimensão do significado de eu estar aqui junto com vocês. A democracia renasce, a democracia emerge com o povo na rua. A democracia renasce com a liberdade do presidente Lula. Porque Lula é esperança, Lula é futuro, Lula é a democracia. Se a gente tiver juízo, e se a gente souber trabalhar direitinho, em 2022, a chamada esquerda que o Bolsonaro tem tanto medo vai derrotar a ultradireita que nós tanto queremos derrotar. A democracia renasce, a democracia renasce, que nós temos prova. Laraiá, 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 laraiá Apesar de você...